A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social promoveu uma semana repleta de atividades recreativas e sociais para os idosos de Nova Mutum. Na última sexta-feira, o evento chegou ao seu encerramento com muita animação, proporcionando momentos de diversão, interação e integração entre os participantes. Nós temos que só agradecer, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos com os idosos e essas empresas, né, que foram diversas empresas parceiras, que sem eles também a gente não conseguia fazer tudo o que foi feito, né, então começamos na segunda, estamos encerrando hoje com chave de ouro. Por aqui passou mais de 300 idosos essa semana, tivemos também nossos idosos do Portal, da Ranchão, da São Manuel, da Ribeirão Grande também com nós aqui essa semana, então assim, ó, o coração está cheio de gratidão e amor aos nossos idosos. O programa Maturidade Feliz está cada vez, assim, mais repleto de idosos e também aproveita a oportunidade de fazer um chamamento para os idosos que estão nos assistindo, que ainda queiram fazer parte de tudo isso, né, aqui a gente tem muito amor, muito acolhimento. Vem para o Maturidade Feliz, vem para o Clube do Idoso. Empresas parceiras também estiveram presentes, contribuindo para o sucesso deste importante evento voltado para a terceira idade. Com a FAMUTUM, professores e alunos levaram orientações sobre golpes. É, juntamente com os alunos, a gente chegou à ideia, né, de trazer essa tratativa aos idosos, porque tem ocorrido muitos golpes de estelionato na cidade, não só com idosos, mas a gente vê que os idosos, às vezes, são mais vulneráveis, são pessoas que eles buscam mais a praticar esses golpes. Então, os meninos, eles vão dar uma conversada, uma explanada no assunto, como que são abordados, como que eles acham os dados, né, porque quando eles ligam, muitas vezes, já tem todos os dados das pessoas ali, como que conseguem e tudo mais. Então, é trazer medidas tratativas, como prevenir, como evitar, né, essas situações. E aí, estamos aí. E está neste ambiente, o que representa para você? Ah, eu fico muito feliz de trazer isso, porque, além de ser uma semana de comemorações, né, representar a faculdade, trazer um conhecimento, assim, super interessante para os idosos, então, para nós é gratificante isso. Quem sabe canta? Como é grande o meu amor por você.